Pra que deixar em branco o que pode ficar colorido? Pra que deixar passar em branco uma gratidão que pode ser expressada? Mais uma parede lisa e disponível da cidade ganha cores! Do artista Ketz, mais uma arte urbana pra complementar a beleza dos nossos jardins. O trabalho de Santos dá um bom tempo fazendo grafite. E eu sempre vejo essa casinha e ela se camufla, não dá pra ver ela. É um espaço meio que passa ignorado. E com esse negócio da pandemia, da vacina, que finalmente saiu, me deu vontade de fazer uma arte com inspiração na vacina, na cura, que é algo que todo mundo esperava. Então eu vi o espaço, me deu a ideia de fazer, entrei em contato com a prefeitura. A prefeitura foi procurar quem era o proprietário do espaço pra autorizar, porque é da Sabesp, e conseguiram a autorização. Então aí eu tô pintando, fazendo esse painel em homenagem aos profissionais da saúde e em homenagem a essa esperança que todo mundo tinha, né, de ter a vacina finalmente. Imagem principal é a enfermeira com a vacina na mão. Da vacina vai estar saindo corações, que é pra dar essa sensação de algo fraterno, algo de acolhimento, de amor. Eu pintei estação cidadania, pintei algumas praças na Zona Noroeste, fiz 12 painéis no Jardim Botânico de Santos, escolas, foram dezenas de escolas da rede pública. Quem estiver passando aqui de bicicleta, estiver caminhando, estiver vindo de ônibus pro trabalho ou voltando pra casa, vai estar vendo esse painel que fica perto do posto 1, do emissário submarino, e eu acho que é algo que vai dar um up a mais, né, pra essas pessoas no seu dia a dia. Em vez do povo ir até a galeria, a galeria tá indo até o povo e eu acho que isso é muito bacana, muito importante pra ter essa acessibilidade, pra todo mundo ver a arte, né. Eu acho que o artista estar na galeria é bom, mas eu acho que pra o artista estar na rua é o que conta, é que vai ter maior visibilidade.